É um destaque Alma de gato ligeiro Desconheço do teu pelo Alguém firmar o tirão Levo o cuerala na lua Despoz, sambuia no chão Encher a boca de pasto E algum xerupo acholento E esporei o próprio vento Na hora da coisa feia É pior que mexer com a veia É provocar marimbondo Quando não salta de lombo Mata o bicho da orelha E arrentar o taco da bota Cada pulo que era O lombo em forma de foice Quando o pé era serlandia Saragossa até diria Se conhecesse o ventreira Que não teriam torena Só na cena pra parar Antes que tu te aposente Quero ver uma tallada Na velha estância assombrada Batizada de peral No teu lombo índio mau Venha fazendo escarcel Ou então entrarás no céu Pra algum topar a parada Esta página é um regalo Ao amigo Dom Ribeiro E aos dinetaços parceiro Que montam por devoção Seja no basto ou tentam Tu pauta Viene um assombro É mais pesado que a cruz Que Cristo arrastou no ombro